Na BR-116 em Baporanga, a equipe de resgate da Eco Rio Minas atendeu um grave acidente em entrar com a caminhonete em uma moto. Quando fala que tem moto assim, eu já... Aí, olha lá o que sobra. Olha, olha o que sobrou. As duas vítimas, moradoras de Córrego Novo, no Vale do Aço, estavam no carro. O motociclista foi socorrido pela ambulância da concessionária para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. O casal apresentava escoriações no rosto e queixava de dores no peito. Os veículos foram removidos a um pátio credenciado do Detran. É, então, então, equipe, eu entendi direitinho aí. Nós não estamos falando de morte não, né? Graças a Deus, porque eu vou te contar um negócio, viu? A moto entrou dentro do carro ali praticamente, pelo que eu entendi. Olha! Gente do céu! É, gente, vamos tomar cuidado nessas estradas. Olha o piso novinho lá, olha lá, olha lá. O asfalto novinho, está sendo recapiada lá. É o acostamento não, o asfalto da pista lá, olha lá. Tomar cuidado, gente.